Oxalá O grande guerreiro Marcou pescaria farta Ele deu para Emanjá Os rios deu para Oxum Os ventos para Oiá Grandes campos de batalha Deu para outro guerreiro Campinas, pai Oxalá Deu para seu boiadeiro Já que com lindos gramados Deu para as crianças vincar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás O poço deu para Nanã A mais velha orixá E o cruzeiro bendito Deu para as almas trabalhar Finalmente deu as ruas Finalmente deu as ruas Com estrela e lua Parejo e com mojira Nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás A pedra deu pra Xambô Meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi Caçador grande e guerreiro A cor pescaria farta Ele deu para Emanjá Os rios deu para Oxum Os ventos para Oiá Grandes campos de batalha Deu para algum guerreiro Campinas pai Oxalá Deu para seu boiadeiro Já ficou lindo gramado Deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mar Onde reino dos orixás O poço deu pra Nanã A mais velha orixá E o cruzeiro bendito Deu para as almas trabalhar Finalmente deu as ruas Com estrela e lua Parecho e Pombogira Nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás Oxalá criou o mar 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 Oxalá criou o mar